Esses dias eu tava te vendo no ao vivo do Instagram. Você tava passando trote. Passei. E eu fiquei vendo. Sensacional, cara. Eu amo. Vamos? Vamos! Quero muito ver de perto. Eu vi você andando pelo quarto, passando trote louca. Não sei pra quem que a gente vai passar. Eu também não sei, mas você podia passar, mas você também podia tentar passar, hein? Posso. Mas você passa o primeiro pra me inspirar? Tá. Pra quem? Não sei. Vamos lá? Trote com a Tata. Alô. Alô, quem fala? Quem tá falando quer falar com quem? Oi, Dona Vera? É, Dona Vera mesmo. Oi, tudo bem, Dona Vera? Quem fala é Cleide, tudo bem? De onde você é? Oi, eu sou de uma loja de lingerie, que óbvio que a senhora comprou nesses últimos meses, e a gente, no seu cadastro, encontramos seu número, e aí, de acordo com a sua faixa etária, a gente tem um produto novo pra te oferecer no mercado, um lançamento. A gente sabe que, com o passar do tempo, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Às vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar um parceiro, e por isso que a gente tá oferecendo. É um brinde exclusivo, tudo a ver com lingerie. É um pequeno e discreto estimulador de clitóris. Estimulador de clitóris? Isso, é porque a gente sabe que, nessa idade, a gente busca prazer. Você tá passando trote? Não, eu sei que parece uma brincadeira. A senhora acredita que várias mulheres me falaram isso. Por acaso, foi a Tatá que mandou você falar? Quem é Tatá? Oi? Você não conhece, não? Não! Não, não. Olha, eu sei que a senhora pode estar achando que é trote. Eu já recebi, hoje, essa mesma indagação de várias pessoas. É só pra estimular mesmo o clitóris. Imagina, estimular o clitóris nunca será um trote. Não. Eu não tô nem precisando disso, não. Ah, mas é porque a senhora vai ser tão mais leve, tão mais feliz. Tá ótimo. Só uma segundinha que eu vou passar pra nossa gerente que queria dar uma palavrinha com você. É. Só um minutinho. Dona Vera? Aham? Oi, desculpa. Peguei o papel do seu telefone. Dona Vera, a gente precisa de umas medidas. Qual o tamanho do seu clítoris molhado? Não, mas eu tô aqui ocupada. Seu burrifado no teu clítoris, qual o tamanho que ele fica? É com uma bolacha? Eu não tô interessada nisso, tá bom? A senhora conhece o negócio como senhora do clítoris bolacha. Não, eu não. Olha, eu não queria ser grosseira de desligar o telefone. Eu tenho certeza que isso é trote. Isso não é... Mas eu vou desligar porque eu não tô afim, não. Dona Vera, um minutinho. De ficar aqui falando que eu tô muito ocupada agora. Quando a senhora andou no shopping, teu clítoris marcou muito nos jeans. O quê? O teu clítoris marcou no nosso jeans. Não, minha filha, eu vou desligar, tá? Senhora clítoris. Obrigada, obrigada pelo trote. Senhora clítoris. Tá, tchau. Clítoris. Tadinha. 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 Eu não sabia mais do que eu então falei. Eu não sou boa nisso. Você foi maravilhosa. Gente, ela ia um... Acho que ela tá ouvindo ainda, vó. Vó? Não, não. A gente não dá do momento, ela... Clítoris, peraí. Tadinha. Eu acho que ela pensou, né? Ela tá brincando, vó. Tudo uma grande mentira. Ela pensou. Gente, eu tô com calor. Passa trote queima caloria. Tadinha. Vó sua avózinha. Ai, amei sua avó. Vó Clítoris. Um beijo pra senhora. A nossa próxima brincadeira tem a ver com o amor em comum. Síangela. Uma menina. Aracivaladora. Não. No próximo quadro, a gente vai ter quiz da Sanji. Eu sou mais fã. Eu sou mais. Para... Ai, vai. E é você chegar Pra esse turu 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 vi me atormentar Ai, rasguei minha calça? Menina... Fiz um barulho estranho a mim. Vamos ouvir perguntas sobre a trajetória e vida, carreira e fama de Sanji. Teremos alternativas. Quem souber, no valendo, deve correr até o... Como é que chama aquilo? Chama-se Campainha Azul. Campainha Azul, bater e der a resposta. Quem ganhar, receberá um troféu da Sanji. Eu tenho certeza que é meu, Faranjinha. Eu tenho certeza que é meu, Tata. Então vamos ver. Está travada batalhas. Vamos lá. Com quantos anos a Sanji fez a sua primeira comunhão? A. 10 anos. Também nem era católica. B. 12 anos. C. 9 anos. 9 anos. Sanji é católica desde sempre. Errou. Ele tem que falar valendo. Ah, tá. Valendo. Nossa, corre. 10. 9. A Sanji é cristã. O que aconteceu quando a Sanji gravou a música Guardiã dos Animais em 1992? Chorou por pena dos bichinhos. B. Decidiu adotar um hamster. C. Doou todos os direitos da canção para uma ONG de animais. Valendo. 12 anos. Primeira comunhão. Eu nunca vou ganhar. Mas eu tô primeiro. Não sei, você tem a esperada coisa. Não eu? Fui eu? Adotou um hamster. Adotou os animais. Resposta A. Quando criança, Sanji sonhava em fazer parte de um famoso grupo infantil. A. Balão mágico. B. Trem da Alegria. C. Turma do Pirlim Pimpim. Valendo. Capital inicial. Trem da Alegria. Certa a resposta. Puta que pariu. Ó, mas vamos ver que tava errado aqui, tá? Olha o lado que tava aqui o bagulho, tá? Querida. Não vou dizer nada não. Tudo bem, é seu, tá, querida? Tudo bem. É. Ó, tem que estar no meio o bagulho. Cadê o grito da galera? Qual o maior vício da Sanji? Maconha. Café. Profiteroles. Chocolate. Valendo. Isso é muito rápido. Chocolate no Lucas. Resposta certa. Qual ano Sanji foi eleita por internautas a mulher mais sexy do mundo? 2002. 2010. 2007. Valendo. Gente, eu acordo muito. Ela é crossfit. Eu sou uma atleta, amiga. Tempo esgotado. 2010. B. 2010. Peraí, olha só. Eu sabia, mas pode ensinar uma parada? É, cara, o senhor. Vos que viram 21. 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 Qual nome ela usou? A. Miss S. B. Princess Leia. C. Lady S. Valendo. Porra! Liff F. Certa resposta. Mas S de cu? Complete a letra da música Quem Eu Sou e o meu caminho vai sem medo de chegar. A. Só vou olhar pra trás. Pra ver o sol se pôr. Pra te ver de novo. Pra levantar, vou. Valendo. Fisco num coisa que não... Você pode ser do tipo, por favor? Ah, olha aí. Eu fisco coisa porque eu não sabia. B. Resposta A. A. Pra ver o sol se pôr. Que artista internacional chavecou a Sandy na frente de seu marido, Lucas Lima? Jack Johnson. Miley Cyrus. John Mayer. Valendo! Caraca, é porque eu não tenho coisa, mas tu viu. Eu tô fazendo de cara por causa de altura, por causa de genética. C. John Mayer. Certa resposta. Caraca, aí tu tirou onda, né, moleque? John Mayer, paquerou a Sandy. Respeita a minha ídola. Devido ao meu enorme preparo físico, mesmo sem treinar há nove meses, a minha querida concorrente reclamou da minha rapidez e agilidade na corrida e pediu para trocar o processo de bateção da batedura do azul. Eu pedi justiça. Exatamente. Eu pedi justiça. E eu decidi atender porque a Fernandes vai falando de um problema justo. Então agora é mão na orelha, corpo ereto, né? Ah, é o mínimo, mão na orelha. E agora vai, as duas últimas perguntas. Qual a extensão vocal da Sandy? A. Contralto. B. Soprano. C. Mesosoprano. Valendo. Letra B, soprano. Certa. Resposta. Bom, devido a tamanha paixão e amor por Sandy Lealima ou Alessandra Lealima... Ou Minha Delícia. Ou Minha Gatinha. Ou Peito Espera. Ai, eu não aguento ela. Enfim, a gente teve a honra de receber agora uma ligação de Sandy. E aí ela vai fazer a pergunta final, que é a pergunta do desempate. Então vamos lá, Sandy. Quando você estiver preparada, fique à vontade. Vamos lá, gente. Só lembrando que quem chegou até aqui já é campeão, hein? Campeão. Linda, linda. Muito orgulhosa de vocês, tá? E agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil, porque realmente vai ter que testar esse negócio aí no limite. Para saber quem vai ganhar. Então vamos lá. Qual é o nome da cachorrinha que eu tive quando eu era criança que saiu na capa do meu primeiro disco? Letra B. Tá vendo? Fui querer ser boazinha, botar o bagulho aqui na frente? Enrosque, meu peixe... Foi! Foi a Thalita. Ela bateu no bagulho mais rápido. Enrosque, meu pescoço dá um beijo no meu pescoço. Agora conta aí. Tá ali, tá? Foi sorte ou você sabia mesmo? Eu sabia, mas ao mesmo tempo abriu um tarô, Sandy. Obrigada, tá, Sandy? Pela participação mais que especial. Obrigada a você. Obrigada, meu amor. Estou me sentindo muito honrada, gente. Linda. Obrigada. Você é nossa ídola. Um beijo. Beijo, te amamos. A gente te ama. Tchau. Beijo. Tchau. Tão difícil desligar. Tchau. 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 A gente tem que parar, uma hora. É verdade. Vai começar o beckcola. Devo reconhecer a sua vitória. Imagino que eu devo. Eu devo realmente passar esse troféu de top fã Sandy. Não sei se eu queria ganhar top fã Sandy. Você é a fã mais topzera da Sandy. Eu queria que você dissesse suas palavras aí, espírito disso. Eu queria dedicar esse prêmio a Lucas, de quem... A Junior, na verdade. De quem sempre foi assim. E, sinceramente, largaria tudo para ter uma noite com ele. Eu quero uma noite, eu não quero nada mais. Eu fico ali meia hora e quarenta minutos. Quarenta minutos. E posso fazê-lo feliz. Então, eu dedico a você, Sandy. A você, Junior. Esse troféu que eu vou guardar num lugar onde só vão descobrir quando me prenderem. Muito obrigada.